O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira a lista dos aprovados em primeira chamada para a edição do primeiro semestre de 2015 do ProUni, o programa Universidade para Todos. O programa, que é coordenado pelo Ministério da Educação, oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de educação superior aos participantes do Enem de 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, estão sendo ofertadas cerca de 213 mil bolsas integrais e parciais em mais de 30 mil cursos de 1.117 instituições privadas de educação superior. Os selecionados na primeira chamada devem comparecer com a documentação exigida nas instituições de ensino até o dia 9 de fevereiro. Entre os documentos exigidos estão comprovantes de renda, de residência e de conclusão do ensino médio. A lista completa da documentação está disponível no site do ProUni. De Brasília, Daniela Almeida.